Pessoal, então, boa tarde, é um prazer estar aqui ministrando aqui para vocês esse tema sobre a bioinformática aplicada na medicina, tá bom? Eu propus esse tema porque a bioinformática é um termo muito geral, né? Porque a gente consegue aplicar tanto para a parte de machine learning, deep learning, e aí a gente entra em organismos, eucariotos, procariotos, deixa eu ver o que o Rafael colocou aqui. Ah, tá, isso, pode ir colocando as perguntas aqui no chat. Então, a gente consegue usar a bioinformática de várias maneiras. Então, eu escolhi esse tema só para a gente direcionar melhor a nossa apresentação, a nossa conversa aqui, que seria a bioinformática aplicada na medicina. Mas antes, eu queria me apresentar para vocês, tá bom? Então, meu nome é Jean, eu sou formado em química industrial, e recentemente eu obtive o título de mestre em bioinformática, defendi agora, terça-feira, muito bom. E estou aí nesse campo da bioinformática, tá bom? Não trabalho somente com a instituição da UFPR, ali no programa de pós-graduação, trabalho com outros laboratórios também, tá? Vou dar seguimento com o meu doutorado, inclusive com bioinformática, mas aplicando em dados de criança com câncer infantil, tá bom? E lá no final da apresentação eu mostro para vocês também um projetinho que eu tenho com a bioinformática, tá bom? Alguns alunos de vocês aí já participam deste projeto, tá bom? Que é sobre aprender e ensinar a bioinformática com quem está iniciando agora, tá? E com quem também já está há um tempo aí na bioinformática, beleza? Então, lá na frente eu apresento esse projetinho para vocês. Mas, sem mais delongas, a bioinformática aplicada na medicina, tá? Deixa eu colocar em modo apresentação aqui. Medicina tradicional versus a medicina de precisão, tá? Por que que você colocou isso daí, Jean? Por que que a gente tem, sim, esses dois dilemas, tá bom? Da medicina. A medicina sendo classificada como tradicional. O que é aquela medicina tradicional? Aquela medicina que os doutores mais antigos realizam, né? Que é uma medicina mais descritiva, em que o paciente vai, sim, ter o contato com o médico, certo? E o médico vai olhar, vai fazer exames, né? Ele vai fazer até o toque, o tato, né? Ali, para ver o que a pessoa tem. E vai conversar com a pessoa, vai saber todo o histórico familiar da pessoa, certo? A medicina tradicional, ela busca, o objetivo dela, o principal dela, é tratar somente o doente, né? O paciente em si, certo? Porque se a gente for olhar a história da medicina, né? Você vai ver com os doutores. E até hoje em dia, eu sou de cidade pequena, né? Eu sou do interior do Parará. Até hoje em dia, os nossos médicos aqui de cidade pequena, eles visam mais quem? Os pacientes que estão realmente com a doença. E não aqueles pacientes que podem um dia ter a doença, né? Outra coisa é que a medicina tradicional, ela tem se focado no diagnóstico empírico, né? João, o que é esse diagnóstico empírico? O que está baseado realmente no exame? O que a máquina resultou para a gente? O que o médico está deduzindo através do conhecimento dele? Você chega lá com o médico, ah, doutor, eu estou tendo dor de cabeça, estou tendo febre, estou tendo isso e aquilo, né? Então, ele tem sim um diagnóstico em cima disso. Mas, em contrapartida, vem a medicina de precisão. A medicina de precisão, diferentemente da tradicional que trabalha com a descritiva, a de precisão, ela vai trabalhar com a compreensão dos mecanismos, né? João, o que é isso? Por exemplo, ele vai considerar, na tua análise, né? O médico, junto com outras máquinas, outros exames, ele vai considerar outros mecanismos para aí sim deduzir a sua doença, né? Ele não vai utilizar somente do achismo dele ou do conhecimento dele e do exame específico que ele tem ou tinha, né? Hoje em dia, ele vai utilizar o quê? De máquinas, de biomarcadores, tá bom? A gente vai falar sobre alguns estudos mais pra frente aí, tá? A medicina de precisão, ela trata o doente e também trata o saudável. Como assim, Jean? Sim, se você for trabalhar com a medicina de precisão, você vai trabalhar com aqueles doentes, certo? Mas também você vai ter aquele controle, certo? Aquele, o tecido que é saudável, né? Vamos falar aqui de paciente de humano, né? Vamos trabalhar com câncer, por exemplo. Antes, a galera estudava mais o quê? Ah, vamos fazer um sequenciamento. Sequenciamento da pessoa que tem o câncer. Como é que tipo de câncer? Ah, vamos falar sobre o câncer de mama, né? Um dos mais famosos aí. Vamos sequenciar o genoma, o transcriptoma, daquela pessoa que tem o câncer de mama. Beleza. Mas dessa pessoa que tem um câncer de mama, vamos pegar o tecido tumoral e o tecido que não está com tumor, que é um tecido normal. Mas será que é um tecido normal? Eu acho que não. Por quê? Por causa que a pessoa já tem um câncer. E quem diz que aquele tecido normal é 100% normal? Beleza? Então, hoje o Brasil e outras instituições do Brasil e fora também estão se dedicando a sequenciar genomas, transcriptomas, trabalhar até com proteína, uma de pessoas que são saudáveis, né? Que não foram diagnosticados com câncer, por exemplo, tá? Então, ó, uma das vantagens da medicina de precisão é isso aí. Tratar tanto a pessoa que está doente quanto o saudável. Ver qual que é a diferença entre um e outro. Outra coisa. Mecanismo baseado no diagnóstico ou tratamento, tá bom? Então, não é somente aquilo que o médico estudou, tá? Mas sim é baseado, por exemplo, numa rede, né? Numa machine learning, numa inteligência artificial, tá? Esse dia eu estava assistindo uma série muito legal. Chicago Med, sabe? Não sei se vocês já assistiram. Mas lá no hospital eu estava implementando isso, né? Sobre IA, sobre inteligência artificial. E os médicos mais idosos ficavam meio constrangidos, sabe? Eu não tiro a razão deles, né? Porque tem respeito de serviço, né? Tem a respeito da humanidade mesmo, de você tratar o doente ou o paciente sendo humano e não sendo uma máquina, né? Mas a máquina, ela vem para nos ajudar, tá bom? A bioinformática, em questão da medicina, ela vai vir para isso, para te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Mas, Jean, o que é bioinformática? Eu sei o que é biologia, eu sei o que é informática. Mas o que é essa junção? Vamos lá. O que é informática? Informática é você trabalhar com desktop, com laptop, com servidor, com máquinas, né? Com computadores. Trabalhar com programação, ô, legal. Trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com internet, com rede, com banco de dados. Então, tudo isso envolve o quê? A informática, né? O que é biologia? Biologia é trabalhar com ser vivo, né? Seja ele humano, seja ele planta, seja ele bactéria, vírus, tá bom? Então, o que é a bioinformática? Biologia é unindo o conhecimento da biologia com o conhecimento da informática, tá? Então, isso vai formar o quê? A bioinformática. Então, já dá para a gente imaginar que a bioinformática tem vários campos, tá bom? Tem aquele bioinformata que prefere trabalhar, por exemplo, com mais, com a parte da programação, né? Por exemplo, ah, vou usar um Python. Ah, vou construir uma rede, né? De inteligência artificial que vai dizer para mim se o paciente, ele tem a chance... Qual a porcentagem, né? Qual a chance do meu paciente ter um câncer de próstata, por exemplo, né? Ou qual é a chance do paciente ter determinada doença, uma outra doença, né? Diabete, dele ser obeso, né? Então, você vai construir... Ou seja, é mais baseado na parte da programação, da informática. Temos aqueles bioinformatas que já são mais voltados para a parte da biologia, tá? Que aqueles bioinformatas que, sim, eles utilizam de programas, só que eles são mais bancadas, sabe? Então, a gente vai conversar mais sobre isso também, beleza? Então, vamos lá, ó. Com isso, surgiram aí o avanço na produção de dados, tá? E a bioinformática, ela veio para suprir isso. Vamos lá. Por exemplo, a biologia celular. O que trabalha com a biologia celular? A biologia celular trabalha com células. Beleza. Vamos em questão de... de tamanho aqui, né? Estou olhando a célula. Não estou olhando o interior da célula, ok? Eu posso ter centenas de dados, tipos de células. Células imunes, né? Células que vão fazer a constituição do meu tecido, ok? Vou fazer uma imuno-estoquímica, vou fazer diversas análises, mas vou fazer análises envolvendo células, né? Então, a gente tem centenas de dados. Vamos mais para o interior ali, né? Para aumentar a nossa quantidade de dados. Biologia molecular. Biologia molecular vai trabalhar tanto com a parte do genoma, tá bom? Lembra lá o DNA, né? Vamos trabalhar com o transcriptoma, o RNA, tá bom? Lembra lá da parte da biologia? Então, genoma, que é transcrito, né? Então, vamos lá para o RNA. Temos o transcriptoma. Do transcriptoma vai vir quem? A proteômica e também outros transcriptos, né? Mas vamos lá, para proteínas. Vamos chegar em proteínas. Então, tem a galera que vai se dedicar no estudo de proteínas, que é uma área essencial. Tem uma galera que estuda na parte da genômica, que é do genoma, que é outra parte essencial. Ambas partes geram milhares de dados, tá? Só que tem a galera que estuda exoma, tá? Tem a galera que estuda transcriptoma. A Thalita comentou aqui, ó. E vale comentar que as inteligências artificiais apenas ajudam os médicos a diagnosticar. Elas não substituem profissional. Perfeito, Thalita. Perfeito isso daí. Eu também não concordo, tá? Que a gente vai chegar num dia em que a inteligência artificial vai fazer tudo para a gente. Não, não vai. Por quê? Porque a gente precisa dessa humanidade. Uma coisa que a gente discute entre os médicos, por exemplo, um paciente foi diagnosticado com uma doença X. Essa doença X não tem cura. A gente não sabe tratar essa doença, né? E aí, a gente fala para o paciente ou a gente não fala para o paciente? Uma questão de ética, né? Um computador não sabe dizer isso, certo? Mas aí o médico, já que tem essa parte da humanidade, ele já sabe tratar isso com o paciente, né? Se ele vai dizer ou se ele não vai dizer. Aí, claro, eu não sou médico, eu sou químico, né? Então, eu não sei em que ponto que ele deve trilhar esse caminho. Mas ele tem essa humanidade que daí ele vai ter a decisão dele. Agora, numa inteligência artificial já é totalmente diferente, certo? Bom, as inteligências artificiais que a gente tem hoje, né? Mas boa colocação, Thalita. Continuando aqui. Então, tem a galera que estuda o transcriptoma, tem a galera que estuda o metaboloma, tem a galera que estuda o exoma. Exoma, galera, é muito legal. Eu não curtia muito exoma porque trabalha só com exons, tá? Eu não coloquei nos meus slides aqui, mas eu sinto de explicar aqui pra vocês. Eu acho isso aí muito legal. Os exons. Porque os exons são o quê? São codificantes, né? A gente tem a parte lá do nosso genoma, né? O genoma é constituído por regiões, né? Então, temos regiões que são introns, regiões que são exons, outras regiões até. Mas vamos lá, vamos focar só em introns e exons. Introns são uma parte do genoma que não é codificante, não codifica por uma proteína. Mas chega nos exons, os exons são codificantes. Então, tem uma galera que gosta de olhar somente pra esses, né? O gene que codifica pro meu olho ser castanho, né? Não, pro meu cabelo ser cacheado. Enfim, tá? Então, vai ter lá diversos genes, vai envolver hipiginética, enfim, tá? Mas lá na frente. Mas supondo lá, temos os exons. O meu professor, alguns meses atrás, ele me passou uns dados de exons de crianças, né? de crianças que tinha os exons do pai e os exons da mãe, tá? E a gente bolou um projeto muito legal, por causa que a gente ia ver mutações. O que que causava de uma mutação do pai, da mãe, e que gerou lá na criança, mas olhando somente nos exons, tá bom? E que resultou no quê? Num câncer infantil, que a criança agora passou a ter câncer, né? Então, a gente tá olhando isso. Então, isso é muito legal, tá? A questão de... Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? Com a biologia molecular. Biologia molecular, ela vai gerar pra gente milhares de dados, né? Tanto da parte da genômica, transcriptômica, exômica, proteômica e assim por diante, né? O que antes se falava somente de biologia celular. Mas aí a gente aumentou um pouquinho. Fomos para a técnica, né? Ou tecnologia, high throughput. O que que é isso? A gente começou a gerar milhões de dados. Enquanto antes era milhares, né? Ali na caixa dos milhares, agora a gente entra em milhões. O que que é isso? Vamos lá. A parte de sequenciamento. Pra quem estuda aí sequenciamento, trabalha com sequenciamento, vão entender melhor sobre isso, tá? Mas pra você que não trabalha com sequenciamento, eu vou explicar. Vai lá. A gente conseguiu, tá? Sequenciar o quê? Proteínas, né? Sequenciando proteínas, depois a gente começou a sequenciar genes, né? Transcritos. Mas vamos lá. Começamos com regiões pequenas e daí surgiu a ideia de sequenciar genoma, né? Lembra lá em 2000, 2001, que daí foi publicado lá um resumo, né? Do genoma. Mas em 2003, que realmente conseguiu a publicação mesmo. Mas enfim, conseguiram publicar o genoma. E até então era muito difícil. Aí foi caindo por quê? Por causa que era muito caro. Então, aí com as tecnologias que foram surgindo, né? Antes demorava tanto tempo pra sequenciar um genoma. Agora, em um dia, ou em quatro dias, você já sequencia uma quantidade legal de genoma. E assim por diante. E o valor também tem diminuído, né? Então, hoje fica mais fácil de você sequenciar, tá? Então, vamos lá. Com a junção do conhecimento da biologia e da tecnologia, hoje a gente tem milhões de dados. E pra armazenar tudo isso, a gente tem o quê? Bancos de dados. Vocês vão saber lá do NCBI. O NCBI, eu gosto de usar esse banco de dados, essa base de dados, na verdade. Porque lá tem genes, tem proteínas, tem artigos, né? Tem parte de transcritos, tem muita coisa nessa base de dados aí. Então, mas, enfim, com essas tecnologias do high throughput, né? A gente conseguiu sequenciar várias amostras, obter muitos dados. Com isso, avançamos também pra biologia de sistemas, que foi gerando bilhões de dados. João, como assim? Biologia de sistemas, né? A gente trabalha muito ali com redes, né? Vamos lá. A gente pega microRNA. O que são microRNAs? Por exemplo, RNAs que são pequenos. A gente tem genes transcritos, né? Que são codificantes. Genes que codificam pra uma proteína. Será que um microRNA, ele pode regular um gene? Será que ele pode fazer em uma determinada condição, fazer que o paciente, ele expresse mais um gene e em outra condição ele expresse menos aquele gene? Então, entra a ação dos micro, de longos RNAs, vai entrando ali a biologia de sistemas pra você entender essa interação, tá bom? Isso eu tô falando na parte dentro da biologia molecular. Mas aí você entra nessa parte de biologia de sistemas, né? O conceito de redes aplicando em questão de vacinas, em questão de interação de um paciente com outro paciente. Então, a gente pode unir tanto o conhecimento da biologia com a parte da tecnologia. Beleza? Vamos lá. O Felipe comentou assim, as IA poderiam fazer diagnósticos rápidos, não? Dependendo da IA, sim. Dependendo como que você codifica essa IA, tá bom? E o que ela vai fazer? Programar, programá-las para fazer aqueles atendimentos mais simples que pacientes poderiam fazer logo de casa, evitando filas e prevenindo doenças. Sim. Então, olha, uma ideia bem bacana. Sabe aquela rotina que normalmente os médicos de cidade pequena faz? Você tem febre? Você teve febre? Ah, tive. Beleza. Tem dor de cabeça? Ah, tive. Teve dor nisso? Teve aquilo? Teve, por exemplo, virose, né? Virose é o... Os médicos já sabem até de cor a receitinha da virose, né? Teve diarreia? Teve dor no estômago? Teve isso? Teve aquilo? Então, a gente consegue, sim, programar uma IA para fazer esses diagnósticos mais rápidos. O que poderia fazer? É o seguinte, essa IA é direcionar para um especialista ou direcionar para alguma salinha. Sabe? Por exemplo, um paciente chega no hospital, passa por essa IA, aí ela já diagnostica, né? Falando, olha, vai para a sala 14. Por quê? Porque lá na sala 14 tem um médico que trabalha com determinada doença e o teu perfil aqui pode ser dessa doença, entendeu? Então, pode direcionar. Mas eu acredito que as IAs, até hoje, não pode dar um aval final. Eu acho muito arriscado, tá? Por causa da humanidade, ok? Mas ela pode sim ajudar, tá? Até na série que eu estava assistindo, deixa eu ficar um pouco atento pelo horário, porque senão eu falo muito, tá? Na série que eu estava assistindo, a IA fazia isso. Ela ajudava até em questão de artigos, né? Olha, porque o paciente falava, né? Enquanto o médico estava com o tablet ali, a IA ia ouvindo, né? E o paciente falava, ah, eu tenho isso, tenho aquilo, senti isso, senti aquilo, tatatá, 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 o médico já sabia o que poderia ser, a IA confirmava, entendeu? Então, às vezes, pode ser uma ajuda, tá? Estou vendo que vocês gostam muito de IA, né? Eu também gosto, pessoal. Também gosto. Olha, galera, então, com o surgimento de... Com o surgimento não, mas com o avanço desses dados, passando de centenas, milhares, milhões, bilhões de dados, né? Construção e interação de bancos de dados biológicos, né? A gente conseguiu, sim, trabalhar com... Com alguns... Com algumas organizações, tá bom? Como essa aqui, ó. A iniciativa de medicina de precisão, ok? Então, mais pra frente, essa parte da medicina de precisão vai estar bem mais formada, tá bom? Então, mas já tem projetos rolando aí com medicina de precisão. Outra coisa que a gente já tem é um atlas humano, né? Em questão de celular. Então, você já consegue estudar mais os tipos de células, né? Que é uma coisa que eu discuto muito com meus alunos, que eu oriento, e também com a galera que trabalha com câncer, que, cara, a célula tumoral e a célula normal de um paciente que tem câncer, eu não consigo chamar aquela célula normal de 100% normal, sabe? E é uma coisa que eu vou trazer aqui num resultado que eu tive aqui também, tá? Com câncer de mama e obesidade, mas eu não consigo ver isso. Por quê? Porque a interação que já tem de uma célula normal, aquela interação que tá tendo lá dentro da célula mesmo, sabe? Ela já tá sendo modificada, por quê? Porque já tem uma célula tumoral ali, pode ser do ladinho ou pode ser um pouco longe, mas já tem, tá bom? Por quê? Porque é no mesmo tecido, então alguma interação já teve, beleza? Temos a parte de microbioma, esse projeto de microbioma é muito legal, galera. Claro, temos a parte da bioinformática aplicada à agricultura, tá? Eu tive um artigo publicado aí recentemente, muito legal também, totalmente bioinfo, tá? Pegamos base de dados, pegamos proteínas, tá? De feijão e avaliamos a proteína que faz a interação de temperatura, né? Então, um feijão, né? Em uma região muito quente, o que que acontece? Então, a proteína HSP20, então, beleza, legal, mas temos a parte de microbioma, aí muitos pensam, ah, agricultura, essas coisas, Microbiota, calma, mas tem essa parte relacionada com o câncer também, tá? Esse dia, o meu professor, que ele vai ser meu orientador, né? Ele está orientando um projeto que está estudando bem isso, a parte microbiota relacionada com o câncer, nossa, é muito legal, tá? E temos essa outra base de dados aqui, que é o TCGA, ok? Aqui é envolvido mais de 30 tipos de câncer, tá? Entre adulto, ou entre homem e mulher, ok? Temos aqui dados para câncer de mama, câncer de próstata, câncer de córtex adrenal, enfim, temos muitos tipos de cânceres aqui, bem bacana. Temos dados de transcritos, né? Para os genes que são codificantes, genes que não são codificantes de proteínas, temos mutações, temos estudos com proteína, temos metadados dos pacientes. Jean, o que que é esses metadados? Por exemplo, ah, esse paciente, esse daqui, ó, TCGA5A0G2, né? Isso aqui é um barcode, né? É um ID, né? do paciente lá. Esse paciente, ele fuma, esse paciente, ele bebe, esse paciente já morreu, esse paciente, não, não morreu ainda, né? Esse paciente foi tratado com tal droga, esse paciente tem 64 anos, por exemplo, entendeu? Sabe? Então, esses são os metadados. Então, esse banco de dados aqui, ele faz uma interação muito legal entre os dados biológicos do paciente e entre a informação social, né? Ou informação clínica do paciente também, ok? Nisso, a gente entra na era do big data, né? O que que é esses big datas? Muitos dados. Pessoal, quando a gente vai trabalhar com o TCGA, né? Tem muita coisa, tem muita coisa que dá pra fazer, né? Que nem eu estudei num artigo, tô estudando, na verdade, tô elaborando um artigo, que trabalha a expressão de um gene, tá? Que é a expressão do FTO no câncer de mama, né? Só que quando eu tava olhando a expressão desse gene no câncer de mama, nessa base de dados aqui, já me veio a ideia, nossa, não, mas vamos trabalhar agora com mutação, né? Aquele paciente que tem esse gene FTO muito expresso, quais são os genes que estão mutados, né? Não, mas vamos olhar a parte de proteína, vamos olhar a metilação, então você vai entrando numa era que tem muitos dados, ok? Então a gente sim entra na era de big data, tá? Mas antes de entrar nessa parte do que seria um médico, deixa eu ler aqui o que a Thalita comentou aqui, uma célula normal sofre influência da célula tumoral por sinalização celular, por exemplo? Sim, sim, então, por isso que eu não, não é que eu não me sinta confiante em trabalhar com célula normal e célula tumoral de um mesmo paciente, eu acho isso super bacana e é super certo, por quê? Porque eu estou trabalhando com amostras pareadas, vamos lá, o Jãozinho, né? Dando um exemplo, o Jãozinho teve o câncer de próstata, né? Nesse câncer de próstata do Jãozinho, eu tenho ali a amostra do tecido, ou da, do tumor, né? E da célula que é normal, então eu vou tirar algumas conclusões dali, ok, mas conclusões para quem? Para o Jãozinho, o Jãozinho, ele mora no interior do Paraná, né? O Jãozinho, ele tem um contato maior com fatores ambientais, com fumaça, fumaça de carro, de ônibus e assim por diante, né? O Jãozinho não tem uma alimentação muito adequada, tá? O Jãozinho fuma, o Jãozinho bebe, então tem todo esse metadado do Jãozinho, né? Então, se eu fosse avaliar o tumor do Jãozinho e o tecido normal do Pedrinho, eu obteria variáveis diferentes ali, por quê? Porque o Pedrinho não bebe, o Pedrinho mora, por exemplo, em Curitiba, né? É mais biodegradável ali, né? É algo mais adequado, enfim, né? Então, você vai ver que a condição é diferente, beleza? Então, vamos lá. Para um estudo, eu tenho amostras pareadas, né? Para um mesmo paciente, eu posso tirar alguns resultados daqui. aí a inteligência artificial pode tirar alguns resultados aqui, ok? Agora, dependendo do meu objetivo, do meu trabalho, eu posso avaliar o tumor do Jãozinho, né? Contra o tecido normal do Pedrinho. Só que eu vou tirar outros resultados aqui. Por quê? Porque não são amostras do mesmo paciente, né? Eu vou ter outras variáveis. Respondi a tua pergunta, certo, Thalita? Tá? Ah, perfeito. Pessoal, então vamos lá. O que seria um médico, né? Qual desses três aqui seria um médico para você? Ou uma médica, né? Esse do meio aqui. O um, sendo esse primeiro aqui. O dois ou o três? Vamos interagir aí. Quem tem mais cara de médico aí? Supondo que eu fale que só um deles é médico. Vamos lá. Um, dois e três. Ó, Thalita colocou ali que é a mulher. vamos lá. E os outros? Vamos ver. Ó, o Felipe. Vamos lá. Rafael, três. Mais alguém? Alguém? Vamos lá, pessoal. Ó, a gente tá... É hoje que a mega tá acumulada em 100 milhões? Eu não sei. Tem a mega da virada que tá em 400 e poucos milhões, né? Eu gosto de acompanhar um pouquinho porque eu gosto muito de estatística, então... Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto. O Matheus, nenhum. Ó, o Matheus já é mais... Ó, tô vendo que o Matheus é mais técnico ali, hein? Quer ver? O João colocou ali que concorda com o Felipe, tá? Que é o três. Vamos lá, pessoal. Tá? Brincadeiras à parte aqui. Nenhum dos três são médicos, tá? Por quê? Porque eu tirei daqui, ó. This is person does... É... Não existe, tá? Não existe essas pessoas aqui, beleza? Tá? Depois vocês dão uma olhada nesse site aqui. É bem legal. Tá? Era novo pra mim também, porque às vezes... Às vezes a gente vai montar apresentação, né? E... Às vezes a gente pega foto de flan, foto de ciclano, e assim por diante. Mas nesse site aqui ele gera perfis de pessoas assim, tá? Que não existem. Enfim... É... Mas quem seria? Qual seria a cara de um médico, né? Pra um seria o três. Talvez pela idade. Talvez pelo olho aqui, né? Sendo bonitinho. Então tem mais dinheiro. Enfim. Talvez não, Jean. Talvez é o dois. Por quê? Porque é uma mulher... Parece que ela se dedica mais ali, ó. Olha o sorriso. Olha o três. Não, esse três aqui parece... Ele tem cara de hacker. Cara de programador. Não, ele tem cara de alguém que gosta mais de ficar num laboratório. Entendeu? Olha lá, Thalita. Como fazer prova no vestibular? Sempre leia a unha. É, tipo isso. É... Entendeu? Então, mas qual que seria a cara de um médico? Então vamos lá. Vamos transformar agora pro computador. O que que seria uma IA... O que que a IA teria que ter pra ela poder ajudar um médico? Né? Por quê? Porque o que que o médico faz? Vamos lá. Vamos comparar uma IA com o médico, né? O médico, ele simplesmente olha os seus sintomas, né? Pra uma IA... Ou, vamos lá, pra um computador. Pro computador ou pra um programa é o input, certo? O médico, ele vai pegar, ele vai obter resultados, né? Ele vai pensar, ele vai pesquisar. Ah, o meu paciente teve febre. Ah, ele teve diarreia. Ah, ele teve dor de estômago. Ah, então ele tá processando esses dados. O computador também. Beleza? Então ele vai tomar uma decisão, que é o diagnóstico ou o tratamento, né? Ou ambos, né? Ó, você tem um câncer de próstata, tá? Beleza? Qual que é o tratamento? Ó, vamos prosseguir com isso daqui. O computador também, ele vai te dar um output, um arquivo de saída. Ele vai te dar uma decisão. Olha, você tem que fazer tal coisa. Beleza? Então, hoje em dia, a gente consegue programar um computador, fazer um programa, ou programar uma IA até, para ajudar a medicina? Consegue, certo? Estou trabalhando numa lista de genes que vai ajudar os médicos, por exemplo, a ver se um paciente, ele precisa prosseguir com o câncer de tireoide, né? Seguir com o tratamento de retirar, de fazer biópsia, ou não, certo? Então, eu e mais um outro grupo de pesquisa, a gente tá construindo um painel de genes que o médico não vai precisar fazer um monte de coisa, mas ele simplesmente vai pegar o sangue do paciente, certo? Ou alguma parte da tireoide, enfim, ele vai rodar o sequenciamento, mas não precisa rodar com o genoma inteiro para poder gastar muito, mas simplesmente rodando alguns genes específicos, e ele, o computador, né? O programinha vai ajudar ele, a rede, né? Vai ajudar ele a decidir, olha, provavelmente esse paciente pode sim ter um câncer envolvendo a tireoide, por exemplo, né? Num curso de R, eu aplico o curso de R, alguns de vocês já fizeram comigo, eu acho. No último curso de R, eu dei esse estudo de caso até, né? A gente construiu uma rede ali, uma rede bem simples, e ela aprovava em 94%, é, 94% o câncer de mama, então com uma sequência, com uma lista de genes, ela dizia se o paciente tinha ou não um câncer de mama, tá? Claro, 94% é bem baixo, né? Teria que ser algo com 99.99, entendeu? Aí seria muito legal. Isso ajuda quem? Ajuda os médicos. Então, hoje em dia, a gente sim consegue construir esses programinhas, ok? Mais nenhum comentário? Não, tá? Prosseguindo, olha aqui, ó, um exemplo clássico, né? É o da Angelina Jolie. O que aconteceu com a Angelina Jolie, né? A Angelina Jolie, ela teve aqui, ó, uma mutação no gene, no BRCA1, né? João, o que que é isso? Olha, o BRCA1 e o BRCA2, né? São os genes que a gente olha visando o câncer de mama. Olha, teve mutação nesses genes, não tá ligado com mama, entendeu? Então, quando eu construí uma lista de genes, né, que poderiam indicar o câncer de mama, claro, inseri esses genes, mas inseri outros genes também. Depois vocês podem pesquisar, tá? Vocês podem até pedir referência pra mim, que eu passo pra vocês. Mas, é, que tem muita relação, alteração nesse gene com o câncer de mama. Então, ela fez o exame, né, passou pelo médico, ele usou o quê? Da computação e viu que ela tinha mutação nesse gene e que, por ter esse diagnóstico, 87% de chance para ter o câncer de mama. Claro que ela ficou com medo, né? 50% para ter o câncer de ovário. Então, o que que ela fez? Em 2013, né, que é quando saiu a reportagem ali, ela fez a mastectomia dupla preventiva, tá bom? E depois ela fez, sim, também a remoção de ovários, beleza? Depois vocês podem olhar mais a publicação dela. E isso, ou seja, a computação ajudando a medicina, ok? Hoje em dia, ah, isso, Jean, com certeza, com certeza. Claro, ela é famosa, né? Tem bastante dinheiro, pôde fazer esse diagnóstico. Ok, hoje eu consigo, Jean, claro que consegue. Hoje você pode, por exemplo, pedir pra sequenciar o teu genoma. Sequencia o teu genoma e você vai saber as possíveis doenças que você pode ter mais pra frente? Só que isso seria ético, primeira pergunta. Segunda pergunta, será que você quer saber disso mesmo? Né? Por que isso, Jean? Por exemplo, a gente tem a... Se eu não estou enganado, tá? É a doença de Chantigal. Eu acho que é a doença de Chantigal. Que ela apresenta, ela vai se apresentar na pessoa após os 27 anos de idade, né? E é uma doença que é passada, né? É uma doença genética. Aí você fica assim, nossa, seria interessante eu saber, antes dos 27, 30 anos, se eu tenho essa doença. Por quê? Porque se há uma alta probabilidade de eu passar pro meu filho, seria interessante eu ter filho ou não? Entende? Então isso vai ajudando a tomada de decisão, tá? Então, às vezes, a interação entre médico e computação é boa, às vezes essa interação não é tão boa, né? Ou tecnologia com paciente também, enfim, tá? Mas eu estou levantando questionamentos aí pra vocês, tá ok? Uma coisa que a gente deve considerar também é que a gente tem diferentes etnias, diferentes tipos de pessoas, tá bom? A gente tem da raça parda, negra, branca, enfim, tem diversos tipos de pessoas. Pessoas que bebem, pessoas que não bebem bebida alcoólica, né? Pessoas que fumam tabaco, pessoas que fazem uso de outros tipos de drogas, enfim. Então, o que é certo pra uma pessoa, o que vai funcionar pra uma pessoa, talvez não funcione pra outra, né? Mas a bioinformática. Como que a bioinformática atua na medicina, né? Então, temos cientistas que são mais relacionados ali com a bancada e temos cientistas que estão mais relacionados com a parte da computação, tá? Pra isso, foi publicado em 2014 por Wilk e Etiao, né? E colaboradores. Um artigo muito legal que eu recomendo vocês lerem, tá? Se vocês pretendem entrar aí na parte da bioinformática, tá bom? Por quê? Porque ali ele mostra um pouquinho da bioinformática em alguns países, né? O que as empresas pedem. Mas, numa parte do artigo, eles entram, né? Os autores entram nos perfis do bioinformata, né? Então, eles identificaram três perfis. O perfil do Leone, da Marta e do Ivan. O do Leone, né? Ele é um bioinformática que ele é um usuário. Ele usa a bioinformática, né? No modo de dizer. Quem é esse bioinformática? Ou esse bioinformata? É aquele cientista que passa a maior parte do tempo aonde? Em bancada, tá bom? Produzindo resultados, sabe? Olhando os tipos de células. Sequenciando. Então, ele é aquela pessoa que fica na bancada, tá? Mas, sim, ele utiliza de programas também, tá? Antes da gente prosseguir, o Rafael comentou. Sobre essa questão de saber ou não a probabilidade de ter, seria melhor para um tratamento preventivo. E para um alerta maior à paciente, né? Isso. Isso aí. É só pra tratamento preventivo. Isso. Ou pra direcionar uma pessoa, tá? A um caminho, a um tratamento pra ela, ok? As chances dele não ficar um ano vendo vários médicos para descobrir algo, às vezes, tarde demais. Isso aí. Isso aí. Então, você vai ver que a tecnologia, ela ajuda, sim, a medicina. Beleza? Tá. Então, continuando. Temos o perfil ali do Leone, certo? Que é aquele bioinformático que é mais da parte da bancada. Temos o perfil ali da Marta, tá? A Marta, ele é aquele... Aquela bioinformática que ela gosta de pipelines, ela gosta de programação, ela gosta de escrever artigo, de olhar os resultados. O que o Leone fez lá na bancada? Entendeu? Ela gosta de entender o que foi feito, tá? Mas ela passa a maior parte do tempo dela aqui, ó. Programando, tá? Agora, o Ivan... Depois vocês leem o artigo, leem esses perfis aqui, tá? Tem muita coisa bem legal, ó. Tem a parte do Gui aqui, né? Que é a parte do... Da interface de programa ou linha de comando. Então, você vai ver que o perfil do Leone gosta mais de interface. A Marta já é meio dividida. Agora, o Ivan aqui já gosta mais de linha de comando, né? Mas por quê? Porque o Ivan, ele é um engenheiro. Ele é aquele bioinformata que gosta de construir programas, tá? Por exemplo, eu, hoje, eu sou um bioinformata que eu estou entre a Marta e o Ivan. Eu vou dizer 65... Não, 70. 70% Marta, 30% Ivan. 0% Leone, Jean. Sim, por quê? Porque eu não estou diretamente numa bancada. Eu estou com uma Marta ali mais na parte aqui de computação, de programação, tá? Mas eu estou com um pezinho no Ivan. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo pacotes em R, desenvolvendo ferramentas em Python, tá? Ou seja, eu estou trabalhando, sim, com a parte de desenvolvimento, ok? Então, depois vocês dão uma lida nesse artigo aqui. Desenvolvi recentemente aqui no meu mestrado, essa ferramenta aqui, ó, que é o PreProxy, tá? Que é um pipeline, que também é um workflow. E mais pra frente, eu transformei isso num pacote R, que ele trabalha o quê? Com o controle de qualidade de dados de RNA-SIC e faz o pré-processamento desses dados, tá? Jean, o que é RNA-SIC? Vamos lá. Eu tenho uma amostra de interesse aqui, uma amostra de tumor, uma amostra normal, tá? Eu faço a extração de RNA. RNA, eu escolho que tipo de RNA eu quero trabalhar. RNA mensageiro, aquele que está codificando para um gene, ok? Faço uma etapa ali de construção de biblioteca. Tudo isso é parte da bancada, tá? O Leone está fazendo isso para mim, ok? Entro na parte do sequenciamento. O Leone vai lá, sequencia para mim, tá bom? Ele utilizou o equipamento lá. Isso vai gerar para mim alguns arquivos, tá? Ó, eu coloquei aqui, foro de reverse. O que é isso? Quando o sequenciamento começou aqui, ó. Vamos lá. Supondo que ele começou pela esquerda, veio o reverse e começou pela direita, tá? Eu tenho uns arquivos ali que são R1, que é o vermelhinho, né? Começou por aqui. Tem um R2 que começou pelo outro lado. Esses dois arquivos são da mesma amostra. Então, essa parte aqui, ó, colorida aqui, é a parte lá computacional, tá bom? Então, eu desenvolvi esse programa que ele vai trabalhar com esse tipo de dados aqui, ó. Beleza? Como que eu obtenho uma matriz de expressão? Como que eu posso avaliar isso? Então, essa já é mais na parte ali entre Marta e o Ivan, tá? Só que também, beleza, finalizei o meu mestrado, né? E isso ajuda quem? Esse pacote aqui, ou esse pipeline? Ele vai ajudar a pessoa que tá trabalhando lá com plantas, tá bom? Pra saber a expressão de uma planta, né? Numa determinada condição. Vai trabalhar aqui também com ratos ou com outro tipo de animais. Vai trabalhar também com humano. Um médico, né? Num hospital poderia fazer uso desse programa, tá bom? Por quê? Porque ele iria pegar lá um paciente, tá? O paciente foi lá... A IA, né? Acusou lá que ele tem tantos por cento de ter um câncer, né? Um câncer de próstata, por exemplo. Então, o médico foi lá, pediu o sequenciamento, né? Do paciente. Fez lá o sequenciamento. Como que ele processa tudo isso? Então, lá, a equipe técnica, né? Ou a equipe da genética lá do hospital pode fazer uso desse programinha aqui e obter as matrizes e ir lá conversar com o médico. Olha, de acordo com o programinha lá, temos esses genes e esses daqui que estão diferencialmente expressos de um tecido normal, tá bom? Então, é isso aí que tá causando o câncer nele. Essa via, enfim. Tá? Estou trabalhando aí com um sistema imunológico para tumor de córtex adrenal. Pelo hospital do Pelé Pequeno Príncipe, tá bom? Estou trabalhando nesse projeto. É sensacional, tá bom? Por quê? Porque envolve essa parte da imunologia. Jean, você sabia alguma coisa? Aquele básico, né? De ensino médio. Então, agora que eu tô estudando mais. Então, você entra pra parte da bioinformática do sistema imunológico pra você entender o anticorpo. Pra você entender como que é feito vacina. É muito legal. Então, tem toda essa parte da bioinformática. Então, você vai ver o que tem lá no genoma. O que é feito lá no transcriptoma. Como que é construído um anticorpo. Aquela proteína mesmo que vai se ligar àquela molécula que tá causando algo estranho ali no ambiente, né? Que vai causar inflamação e assim por diante. Então, temos região V, D, J, que são as regiões variantes, né? Mas tudo isso a gente consegue ver com o quê? Com a bioinformática. Com a bioinformática, a gente consegue desenvolver vacinas. Vacina lá da SARS-CoV-2, né? Vacinas para outras doenças, né? Então, tudo isso a bioinformática junto com a medicina. Mais pra frente, por exemplo, o nosso grupo ali do Big Data, ele... Nós queremos, sim, desenvolver vacina terapêutica com câncer infantil. Entendeu? Então, a gente tá trabalhando nisso. E tudo isso envolve a informática com a biologia. A Thalita passou um link aqui. Neste link da UFR, tem um texto de cada... Isso, Thalita! Foi de lá que eu peguei isso aí também. Quando eu tava naquele momento, né? Será que eu sigo com a química industrial? Indo pra empresa? Não. Será que eu sigo pra genética? Ou vou pra bioinformática? Então, eu encontrei isso daí. Foi bem legal. Esse textinho. Jean, você poderia explicar pra gente o que seria um... Ah, perfeito, Thalita! Às vezes, eu penso que o meu público aqui é da bioinformática, mas eu tenho que entender que não, né? Então, vamos lá. Pipeline, galera, é você pegar uma sequência de passos, tá? E cada passo envolve alguns programas, tá? Então, vamos lá. O pipeline que trabalha com dados de RNA-seq. O que seria esse pipeline? O que o meu pipeline faz, né? Ele avalia um controle de qualidade. Se o sequenciamento foi bom ou se foi ruim. O quão bom e o quão ruim foi. Entendeu? Então, ele vai utilizar uma ferramenta que vai avaliar isso. Beleza? Qual que é o próximo passo? Trimagem, que é retirar as sequências ruins. Tirar o que tá contaminando os meus dados. Então, ele vai utilizar uma ferramenta. Próximo passo. Mapear isso no transcriptoma humano, né? Por exemplo, se eu tô trabalhando com o dado humano, né? Peguei ali o genoma, o transcriptoma lá do Joãozinho, que tem um câncer de próstata. Vou pegar, vou mapear num transcriptoma. Vou ver. Ah, olha. O gene Braca lá, ele tá com bastante expressão. Né? O gene FTO tá com pouca expressão. Entendeu? Então, tem um programa que vai fazer isso. Então, o pipeline são isso. São sequências de passos que vão utilizar algumas ferramentas. Tá bom? Depois, vocês pesquisem lá. Pre-proxy. Ok? Já tem o manual dele. Já tem lá no GitHub. Tem um pacote R que eu tô trabalhando nele. Tá? Bem legal. Outro artigo que eu tô trabalhando, isso aí é com um aluno meu, que eu tô orientando ele, de iniciação científica. Tá bom? A gente tá olhando o quê? O gene FTO como um biomarcador para obesidade e câncer de mama. Por quê? Olha que legal. O gene FTO, ele tá relacionado com a obesidade. Tá? Ele é até dito, é... tido como o gene da obesidade. Né? Mas por quê? Por causa da expressão? Não. Mas é por causa da mutação dele, dos SNPs, né? Que são mutações únicas. Pequenas mutações no gene, sabe? Mas, na verdade, no FTO vai ser na parte do íntron, né? Que são as regiões lá que não é codificante. Mas, enfim. A galera tem olhado muito para a parte de mutação. Eu e o Luiz, né? Que é o meu aluno, a gente decidiu olhar para a parte da expressão. Nossa, mas será que num obeso, numa pessoa que ela é obesa, ela tem um FTO mais expresso ou menos expresso? Só que a obesidade, ela também está correlacionada com o câncer de mama, né? E é muito legal estudar essa relação, porque no câncer de mama, né? Acontecem mais em mulheres, mas tem em homens também, mas acontece mais em mulheres. E a mama é muito legal de ser estudada, né? Porque a gente vai ter os estudos e as diferenças de hormônios, progesterona, estrogênio, e isso vai interferir lá também na obesidade. Então, dá um estudo muito legal, entendeu? Então, a gente está estudando isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vi numa corte, né? Que num tecido normal, ó, a expressão do FTO estava maior do que num tecido tumoral. Eu sei que está bem pequeno aqui para vocês, tá? Mas é isso que eu quero dizer aqui, tá? A média era bem diferente, a mediana era bem diferente, o p-valor era bem baixo, tá? Então, eu considerando aqui um N amostral de 113 contra um N amostral de 1102, né? Ou seja, normal versus tumoral, tá? Quando eu pareei esses dados, ou seja, para o mesmo paciente, né? Em questão do câncer de mama, a gente continuou vendo essa diferença. Bacana, né? A gente foi para os subtipos, dentro do tumor de mama, a gente tem, né, o subtipo do basal, HER2, luminal A, luminal B, a gente tem o normal-like, que difere, né? Se o câncer, se esse câncer de mama aqui, ele é mais agressivo do que o outro, o tratamento também é diferente, então a gente foi olhar o FTO nesses subtipos, a gente viu algumas diferenças, tá? E a gente viu outros resultados aqui, mas por questão de tempo, tá? Não vou focar somente neles, beleza? Mas enfim, e é um estudo totalmente com bioinformática, por quê? Porque eu estou pegando dados públicos, esses dados aqui eu peguei lá do TCGA, tá? Que é de câncer, né? Só que um probleminha que eu estou tendo, eu não tenho os dados se o paciente é obeso ou não obeso. Então a gente está tendo que pegar uma outra corte, né, que tem essa informação, que o paciente, ele tem o câncer de mama e tem essa informação, se ele é obeso ou se ele não é obeso, né? Muito legal. Mas é um estudo que logo, logo vai sair, tá? Outra coisa legal que eu estou trabalhando aqui com a equipe do Neogenes, tá? É uma startup muito bacana, tá? Que são marcadores de meduloblastoma e de linfoma. Ou seja, são genes, né, que o médico ou o hospital lá pode pedir pro paciente, lá pro laboratório, né? Ó, sequencia esses genes aqui do paciente X. E daí a gente consegue ver como que é este perfil de gene. Se esse perfil de gene indica um meduloblastoma, um linfoma ou indica algum tipo de doença, sabe, através somente dessa lista de genes aqui, tá? Diana, se eu colocasse mais genes aqui não ficaria algo mais preciso? Talvez sim. Só que ficaria mais caro. Entendeu? Então, quanto menos aqui você mexe um pouquinho na precisão, né, nos falsos positivos lá também, na sua cobertura, mas você também mexe no valor. Então, você sempre tem que olhar um lado, olhar um outro. Então, esse é um outro projetinho que eu estou trabalhando lá com eles também, tá? Com a equipe da Neodines. Muito legal. Beleza, pessoal? Então, ó, eu quis apresentar aqui pra vocês algo bem geral mesmo da bioinformática, tá? Essa conversa que a gente teve aqui no chat também, a gente já foi adiantando algumas perguntas, né? E esse é o meu contato, beleza? Tanto o e-mail, tá? Quanto o meu LinkedIn, quanto aqui, ó, eu tenho tanto um site, né, do meu projeto, Bioinformática Paranovas, tanto um servidor no Discord, tá? Que é muito legal. Lá a gente ensina, a gente que eu falo é eu, e quem quiser também ensinar, a gente ensina bioinformática, conversa sobre bioinformática. Ô, Jean, como que eu avalio uma expressão diferencial desse gene aqui? Então, a gente se reúne numa salinha lá, conversa, e é bem legal, tá? Então, pra você que quer começar com bioinformática, depois entra em contato comigo, aquele servidor é bem bacana, tá bom? Então, pessoal, ó, thank you, muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. Sobrou alguns minutinhos aqui. Ô, Rafael, quero sim. Sobrou alguns minutinhos, na verdade, dois, né? Pra gente... Pra ver se tem mais perguntas. Enquanto vocês vão preparando a pergunta aí, eu vou pegar o link aqui do Discord. Deixa eu parar de transmitir. Pessoal da organização, como é que tá aí o tempo? Deu certinho aqui. Olha só! Na hora. Vocês têm outra apresentação agora? Vai ter mais uma palestra agora. se alguém quiser fazer mais alguma pergunta nesses últimos dois minutinhos. Isso! Foi muito boa a palestra, gostei bastante. É? Então, uma... Bom... Boas perguntas na nossa cabeça de como que a gente segue agora com essa vida de bioinformática, informática biomédica... Isso, perfeito! A computação também. Sim, sim. Ó, aí só adiantando, faltando nesse último minuto, eu vou pegar o link do Discord aqui, eu mando para o pessoal aí da organização, aí eles enviam para vocês. Beleza? Eu acho que é mais fácil, porque aí todo mundo pega o acesso aí. A gente compartilha com todo mundo depois. Isso. Muito obrigado, Diane. Muito obrigado, pessoal. Uma boa palestra agora e nos vemos. Obrigadão, pessoal. Valeu pela presença de todos aí, hein? E desculpe pegar todo o tempo aqui falando. Não, foi ótimo. Ainda consegui responder as perguntas. Valeu, valeu. Então, as perguntas... Obrigada. Ok, Obrigado.